Eu entrei na USP em 69 para fazer comunicações. Eu tinha bem pensado em fazer FAO, mas acabei prestando para comunicações e entrei e aí comecei a cursar. A escola funcionava num barracão, numa estrutura que a gente chamava de barracão, que era o B9. Toda a escola funcionava ali, chamava escola de comunicações e artes. Não existia ainda isso, que durante muito tempo a gente chamou de prédio novo. Hoje provavelmente não é mais prédio novo. Bom, eu repeti o primeiro ano, então eu fiquei bastante tempo na escola sem progredir muito, assim, academicamente, porque eu sempre fui uma péssima estudante. Mas eu fiz muitas coisas aqui, eu fiz atividades culturais, eu produzi fanzine, eu e o Luigê e os irmãos Caruso e um monte de gente, mas produzimos o balão. Então a USP foi também um centro para mim bastante importante, porque tinha tudo para se fazer aqui. Encontrava as pessoas e combinava coisas, então era um eixo para a vida social e também para a vida cultural. E política também, foi aqui que eu comecei a pensar politicamente, pensar em termos de ideias políticas e entrar num partido, que era o Partidão PCB. E aí